É foto, né? Vamos mudar de assunto, Fernando. MDB. É. Ontem, Antídio Lunelli, pré-candidato do MDB ao governo, reuniu-se com o presidente Celso Maldaner, que hoje está escalando as redes sociais, relembrando que há 24 de março, hoje, há 56 anos atrás, era fundado o MDB, para se contrapor à arena durante o período da Revolução de 64. E ontem fizeram aí uma avaliação, estão apreciando a nominata de candidatos à Câmara e à Assembleia. Eles reagem à leitura de que a nominata está fraca, asseguram que terão 41 candidatos à Assembleia, a cada 150 mil eleitores, fechando todo o Estado, e a cada 300 mil eleitores, um candidato a federal, ao todo 17. Estão tranquilos? A situação do prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, ou mesmo do ex-governador Eduardo Moreira, não os preocupa. Aliás, Celso falou o que eu comentei aqui, falou ontem à tarde, que Eduardo Moreira não tem voto. Não tem voto. E é mesmo, não tem. E eu me lembrei de uma situação, ontem eu citei o nosso querido Realdo Guglielmo, repito, de saudosíssima memória, cunhado de Eduardo Moreira, foi ele que levou Eduardo Moreira para o MDB em 86 e o eleger o deputado federal. Eduardo Moreira não era do MDB, não. Era do PDS. Sucedando da Arena. Isso muita gente não sabe. Isso muita gente não sabe. Vamos lá. Antídolo Nélio não está de brincadeira, não, Fernando. Já está circulando convite à transmissão do cargo. Transmissão do cargo ao vice, também empresário, Jair Franzner. Ah, mas com essa situação toda aí, ele não iria renunciar? Vai renunciar, sim. Está confirmado. Sábado. Já tem até local, horário, data. Então, está levando a sério o projeto. E está convencido que vai, não só mobilizar o partido, como vai conseguir sacramentar alianças e composições. Só o tempo. E agora, é só o tempo. Obrigado.